Música Oi, eu sou o Goku E eu tenho super poderes galera Agora eu vou mostrar pra vocês O que é ser o Goku no jogo Agora peraí, fica onde você tá Oi, eu sou o Rilazas e tenho os mesmos super poderes do Goku Caralho E é isso ai galera É o seguinte Último vídeo do Setsuro Pelo menos dessa parte Dessa parte da série que a gente tá fazendo E é o seguinte galera Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como fazer todas as conquistas Isso ai Vamos tirar a polícia aqui E a gente vai mostrar pra vocês como fazer todas as conquistas Ou quem tiver curiosidade de saber como que é E quem tiver precisado de alguma dica A gente vai mostrar como é que faz todos os challenges E completa 100% do game Como está aqui Challenge completado 66 e 66 E é isso ai galera Então é o seguinte Primeira conquista que a gente vai mostrar pra vocês Vai ser como fazer o Epic Jump Quest Então Vou mostrar pra vocês E daqui a pouco a gente volta Bom galera Vamos lá Primeira conquista que a gente vai passar pra vocês Primeira coisa que a gente vai falar pra vocês aqui do jogo É o seguinte Tem uma conquista que você tem que chegar Daqui de onde eu tô Vou abrir o mapa Vamos abrir o mapa Eu estou aqui em Stanfield Aqui em cima Amarelinho Certo E como tem que chegar aqui Que basicamente Na nossa visão aqui É aquela estátua Em cima do cassino Em cima do cassino Então o que você tem que fazer Você não pode tocar o chão Basicamente Você vai ter que fazer o seguinte E nem telhado E nem telhado E nem telhado Então você tem que aproveitar a lateral dos prédios galera E é isso que eu vou tentar fazer aqui Vamos ver se vai dar certo De primeira Quando você estiver sumindo Pessoal na lateral Já vai segurando o espaço Porque pra carregar bastante o pulo É então Acho que eu errei Acho que você errou Eu acho Eu acho Não sei Vamos ver Pode ser que não Pode ser que sim Acho que não Vai que dá Vai que dá Tô vendo aqui Vai que dá Acho que É Aqui vai dar Mas eu não sei no outro Vai dar Os outros são os outros mais baixos Vambora Aí galera Agora é só chegar lá Se tudo der certo Vamos ver Tem dois prédios aí na sua direita Ali que você tem que brincar Aproveita ele também Não deixa passar Senão você vai cair muito Vou cair muito E agora eu devo chegar lá Tem que chegar exatamente na estátua? Tem que chegar exatamente no teto Tem que chegar lá no teto do lugar Então mas se eu chegar na lateral E subir até lá Dá Não Chegar na lateral e subir Tudo bem Lateral é lateral Então é isso que vai acontecer Só caí Aí galera Epic Jump Quest É isso aí É assim que faz essa conquista E é a primeira Que a gente vai falar pra vocês Então vambora Vamos ver o resto da lista Vamos abrir aí a lista Bom galera Então é isso Vocês acabaram de ver aí Como fazer o Epic Jump Quest Vocês viram que não é muito difícil É até que tranquilo É só saber pra onde É só saber pra onde É um truque Porque quando você lê Você não entende Que é pela beira dos prédios Então mas na verdade é o seguinte Na verdade é saber Da onde até onde chegar É isso que é a história Sabendo da onde até onde E você faz É isso aí E é isso Então beleza galera Ah eu queria agradecer também O Quem deu a dica aí Pra gente Do Goku Ah galera Tá na tela aí Valeu E Vambora Então é o seguinte Vamos abrir aqui As challenges Vamos pegar um cachezinho aqui Que cachê não quer demais Quase ganhou um milhão e meio Tô rico E Vamos lá Então é o seguinte galera É Quests Challenges Então é o seguinte Primeira parte dos challenges aqui É completar tantos challenges Completar tantos challenges Então não influencia muito Consegui medalha ouro Em todos os desafios Vocês já viram Tem um outro vídeo Só sobre isso Dicas que a gente vai precisando Certo E aí galera Vamos lá Então começa Aí eu tenho uma crítica Na verdade A essa porcaria É o seguinte É Praticamente Eu não contei Tá galera Eu tô chutando Uns 80% Dos desafios Do jogo é Mate não sei quantos carinhas Mate não sei quantos carinhas Fazendo isso Mate não sei quantos carinhas Galera Eu achei assim Não tem dificuldade É tempo Você fica eternamente Fazendo as coisas Aqui no jogo Sem contar uns Que é exatamente tempo Faça isso por tanto tempo É tipo Fora esses Então assim A maioria dos desafios São chatos Não é difícil Fazer todos os desafios E a maioria é chato Basicamente é isso Então Sei lá Com certeza Quem fez a história Não é o cara Que fez as conquistas É tipo isso Vamos ter que fazer conquistas Porque o pessoal gosta Tipo a gente Aí foram lá E botaram umas conquistas E foda-se Se o cara quiser fazer faz E tipo Não tem dificuldade Mas é isso Então tá Então vamos lá Primeiro desafio aqui Galera Primeiro challenge É Alien super kick Na verdade Fazer isso aqui É até que fácil Então vamos mostrar Como é que faz Mas até se descobrir Certinho como faz Vou descer ali Eu já vou dar dois tiros Então vamos lá Vamos pegar os carros aqui Pra já puxar Vamos pegar a 12 aqui E vocês vão ver Como faz esse challenge Caralho É muito mais difícil Agora chegou os aliens Não Ah chegou Chegou Então galera Basicamente é o seguinte Você vai correr na direção dos aliens Pega esses aqui Que são mais fáceis Chegou perto dele Aperta o de chute F Aí as vezes ele dá um soco As vezes ele dá um chute As vezes ele dá um chute E as vezes ele vai fazer O que tem que fazer É o super kick Que é esse aqui Pronto Já deu um socão aqui Na barriga Esse é o Esse é o Ou dá um soco Na barriga Ou dá um chute no saco Caraca Tomei um dano de zonante Não sei de onde Basicamente isso Ó Acabei de dar um super kick Aqui ó Saiu voando Então é isso Esse é o primeiro desafio Vamos tirar aqui Vamos limpar E vamos pro próximo Bom galera Então limpamos aqui os aliens Agora vamos lá Vamos pro próximo challenge Vamos lá Qual que é o segundo Vamos lá Qual que é o segundo aqui Vamos descer E... É... Tá Então aqui ó Primeiro é o super kick Que vocês acabaram de ver Death from above É aquele que eu dei o poder do Goku Você pula Botão direito Do mouse No caso se você estiver jogando com o mouse Se estiver jogando com o controle do Xbox Ou outro Aí eu não sei Mas... É... Você vai pular e vai dar o poder aéreo Lá é uma das skills que você tem Tem que matar o alien com ele E tem que matar alien Isso que é importante Tá Não é qualquer coisa É alien Então você tem que ficar chamando Pra duas estrelas Vamos dizer assim né Dois níveis de procurada Começa a aparecer os aliens E você mata os aliens Tá Com essa porcaria É sim Demora pra caralho É um saco Só isso Só pra você saber Bom, distância correndo Não preciso falar né Sim, só correr Segurando o Super Sprint Bom, aí tem o Super Powered Beatdowns Você vai completar junto com o Super Kicked Porque é o soco Então não tem muito Já tá junto lá Super Air Jump Você vai completar Que você tem que ficar planando Voando É, no meio do jogo Não tem dificuldade É, não tem dificuldade Telecinesia Catches É pegar os aliens com telecineses E depois matar o alien com telecineses Todos os desafios galera É alien É alien Sempre alien Mas esse telecinesia Catches É o de catar do Arden Esse aqui Telecinesia Kills Que é o que você falou Ah, é verdade O Catches é catar do alien Então vamos chamar o alien aqui Mostrar Vamos chamar o alien O Arden O Arden aqui Vamos mostrar já Então até chamar o alien Galera, é o seguinte É, tamo aqui chamando o Arden E de repente se alguém tiver dúvida De como chamar o Arden É só pegar seis estrelas Com certeza O melhor jeito de você pegar A Rocket Launcher E sentar o tiro em todo mundo Em todo carro Em... Pega RPG aqui Aí Chegou 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 Então qual que é o desafio do Catches Basicamente galera O Arden vai pegar o... Um item pra atacar na gente Ah é, vai pegar o carro Vai pegar alguma coisa com telecineses E na hora que ele jogar Você tem que pegar e devolver pra ele Então eu vou tentar pegar aqui Vamos lá Quase com uma queimada Tá aqui no meio Ah é, Camerna... Ah é, uff Ah é, isso aí É o Goku cara Contra ataques É que eu tô sequiço Aí ele vai jogar Aí ele vai jogar o carro Aí ó, peguei aqui E joguei ó Deu Catch lá na direita ali Tá vendo? Então basicamente é isso E como você tem que matar Eu vou ver a quantidade certinha Nas conquistas Mas você tem que matar Uma quantidade de Warden Então você acaba fazendo junto Só não esquecer né Senão depois você vai ter que ficar entrando em luta com o Warden aqui de bobeira Mas é isso galera Então beleza Vamos terminar de matar o Warden aqui E vamos voltar para as conquistas Sim, sim É, veículo Super Kick Funciona do mesmo jeito Só chegar perto Sai correndo e... É, dá um F Também funciona o veículo Super Kick Se você por acaso cair voando em cima dele Isso Aí você tá planando voando E você cair em cima do veículo Ele vai dar esse Super Kick Já cai... Cai em cima dele Mas não é só soltar tá Já cai correndo Que daí ele vai fazer isso também E vai funcionar Então beleza Bom Archlight Hits É magia de choque De choque Só jogar magia de choque e matar um ali Isso Mind Clone Controle Também usar magia de controle de mente É... Fire Element Ginnishons Também usar magia Freeze Magia de fogo Magia de jogo De fogo Usar magia de gelo Gravity Float Kills Também usar magia de... De bater no chão De gravidade De gravidade Ground Pound Stomp Também é... É... Sim, aquele de ficar pequeno Não é o Stump? Eu acho que não Acho que é só o... O de bater mesmo O de bater Tá É... É... Health Stollen Também É a outra magia do Telecinese Certo? Aí tem aqui... É... Shooking Elems Squished Hum hum Esse é aquele que tem que andar por cima Não é? Dos pequenininhos É... Exatamente Esse aqui é legal mostrar Esse é mostrar porque ele não pode ser correndo Então tá Então vamos lá Vamos mostrar como que é É... Então vamos chamar os aliens aqui Não, não sei se é alien Não, mostra sim se é alien Pode ser qualquer um aqui, ó galera É o seguinte É o terceiro? É... Acho que é o terceiro Então vamos abrir nas magias Pra não dar dúvida Acho que é o terceiro do F3 Ó, poderes Stomp, galera Elementes Aí tem os... O... Skir... 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 É esse aqui que você tem que estar sentado Skir... Skir... É esse aqui que você tem que estar sentado Aí é o seguinte, galera Quando você usar o poder Ele vai fazer todo mundo... Aqui não vai adiantar Porque tem um bocinho de carinha da... Aqui tem o policial, tá? Quando você usar Ele vai fazer todo mundo ficar pequeno, galera Olha lá, ó Aí você vai andando Andando Vem correr E passa por cima e esmaga eles, ó Sem dar o sprint Senão não funciona Sem dar o sprint Se você sai correndo Igual eu tô fazendo agora, ó Ele não vai funcionar É basicamente isso Só que tem que ser com o alien Então é até fácil de fazer Mas é meio chatinho Então, beleza Mostrando mais um Ele sobe no prédio aí Challenges Vamos pro próximo Então vamos lá Quests Challenges Vamos descer aqui Bom, aqui Squish Tá aqui Então é esse Bom, galera Aí vocês estão vendo É só matar Mata desse jeito Mata com o rifle Mata com o gun Mata do jeito Não, até agora foi matar E vai continuar Só que agora com as armas Então com o balsy rifle Com o dubstep gun Com o target abduced Tudo arma Tudo arma Black hole Desintegrate Black hole Desintegrate Tudo arma Inflator race Kills Aí com a roupa de robô Esse aqui, galera Tem um jeito de você chamar a roupa Se você vir aqui no phone E vir aqui em mecha suite Sim Fica aqui Você vai chamar a roupa E você vai entrar nela E você sai matando todos os aliens com ela Tá? Então é só mais uma dica aí Pra quem tiver dúvida De como fazer E como pegar essa porcaria Tá? Outra é entrando nos desafios De mecha suite Mas eu acho que por aqui é mais fácil Também é Então, beleza Aí tem Tackle Bat Também é a arma Tá? E vocês procuram Se tiver qualquer dúvida, galera Bota nos comentários aí Que a gente responde Se precisa fazer um vídeo Sobre alguma coisa A gente faz também Então, beleza É... Destruir aliens veículos Então vale É... Tanto os tanques Quanto as naves Qualquer coisa de veículo alienígena Destruir os seeds Que é aquele que dá poder lá Que os aliens... Que fica dando invulnerável lá Que precisa de magia pra parar Exatamente Não tem muito truque também Mother bots Portal... Esse Mother bots tem que ser dentro das missões E quests, né? Porque ele não vem na tela Ele vem não Ele vem de vez em quando Vem dois Não, ele vem dois Só que... Durante um Arden inteiro Vem dois Mas você faz isso durante as missões É, na verdade Vai fazendo os outros desafios Você vai fazer isso junto É... É verdade De matar 250 inimigos com arma e tal Você vai acabar fazendo isso aqui Tá? É... Destruir portals Também não tem muita coisa Kill mil aliens Basicamente... Sim... Você vai fazer junto Sem segredo Matar 30 wardens Esse aqui Acho que tem um bug, galera E o multiplayer não faz É... Não funciona Não conta Pra nenhum dos dois Então de repente você tá fazendo E tá com dúvida E em multiplayer não dá pra fazer isso aqui Então você tem que fazer isso É... No single player Pelo menos por enquanto Pode ser que futuramente eles arrumem esse bug Sei lá Tá? É... Fica 20 minutos no nível 6 De notoriedade de aliens Esse aqui você vai acabar fazendo Porque quando você fizer tudo Acabar o jogo Você vai fazer 20 minutos não é muito tempo É... Aliens taunted Bom, esse aqui é provocar os aliens Isso, tem que ficar... Deixa eu mostrar aqui É você vir aqui, ó Cadê você? Deixa eu ver se os taunted ainda Tá funcionando agora Que da outra vez não tava Eu falava e você não via, né? É Deixa eu ver Aí, ó Tô vendo Então o taunted é esse aí, ó Aí o needs, bitch Você vira na frente do... Tem que ser próximo Não pode ser muito distante Isso E tem que chegar aí no taunted Ou então... Ou da... Ou da dancinha Uhul Aí, ó Touchdown É isso aí, galera Então basicamente você fazer a dancinha aí Dar uma provocação Na frente do... Na frente do... Na frente do... Do alien, tá? Então não tem muita dificuldade também Mas é isso Então eu vou pro próximo aqui Tem alguns outros challenges mais chatos Mas vamos lá Então... Vamos pra baixo aqui Double step gun Papapá Tentacle Notary time Taunted Já foi Audio logs collected Bom, esse aqui O ideal é você esperar Pra quando tiver aparecendo nos mapas Se for o caso Aí vai aparecer no mapa Dá uma andada Roda Se você procurar na internet Se você procurar na internet Provavelmente deve ter também Um... Umas imagens lá Que... Que mostram onde tá a localização De todos os... Tem uma dica que a gente pode dar Que é você olhar a quantidade de itens já coletados No pedaço do mapa Ah, é verdade Que vai valer pra tudo Na verdade Se você... Opa Se você entrar aqui Aqui no mapa Se você entrar aqui, ó É... Aqui ele mostra Onde você tá selecionando aqui, ó Galera Nos pedaços Ele mostra A quantidade de atividades completas Targets Que foi feito A quantidade de lojas Que foram abertas, né Que você tem que hackear as lojas E coletáveis Isso aqui Então, como eu não tô setando nada É o total Mil e vinte e dois Mil e vinte e dois Mas quando você passa em cima Olha, aparece quantos coletáveis Você tem em cada parte Então você sabe exatamente Em qual parte Você tem que ficar andando Pra achar o que tá faltando Ou pode ser Que seja o de log Pode ser que seja o... Como é que é o nome? Cluster Cluster Mas dá pra saber Qual área tá Pelo menos Isso Então ajuda aí Quem tiver com dúvida Não tiver achando Não souber onde é Você vai conseguir achar Pelo menos Só um detalhe Que as três do meio Conta como o mesmo Pode ver que é duzentos e setenta Se você passar mouse nos três Ah é, daqui, né É Vale a pena falar Porque de repente O cara tá perdido num canto É, duzentos e setenta Duzentos e setenta Essas três valem a mesma Vale como a mesma É tudo no downtown Vale pelo aqui Tem Stamfield Que é esse canto Que é uma ilha Cover Island Que é outra ilha Aí tem New Calling Que é outra ilha Então você consegue saber Em qual ilha Você tem que ficar procurando Pelo menos Não sei se isso ajuda Mas acho que Se você tiver muito Saco cheio de procurar Olha na internet Com certeza deve ter Imagem onde pega todos Alguém já fez Deve ter Então beleza A gente achou todos na raça Mas é isso aí Então vamos lá O que mais tem aqui Audiologues Bom Distância viajada em veículos Puta esse é o mais chato Galera Sim Esse é o mais chato Uma dicasinha Mas é o mais chato É o seguinte A gente vai pegar um avião aqui Uma aeronave aqui E já volta pra mostrar pra vocês Como faz Bom galera Então é o seguinte O jeito mais fácil Você pegar uma aeronave É entrar aqui no Acesque 8 Aqui seu L-point Ai 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 Tô batendo com a nave Tentando descer E ai você pega qualquer uma Das naves alienígenas Que você tiver Aí galera É o seguinte Aqui Esse desafio Esse challenge Só funciona voando Com aeronave E como que você tem que fazer isso aqui Você vai trocar Pro modo mais rápido Aqui Primeira coisa E é o seguinte Você tenta nivelar a nave Pra ela não subir Nem descer Você vai segurar Um botão De um dos lados aqui Ou pra cá Ou pra cá Sei lá E ai você vai ficar Girando Que nenhum retardado Você trava o seu teclado Do mouse Você vai travar isso aqui Durante Você vai fazer essa volta aqui Durante milhões de horas Duas ou quatro horas Uma coisa assim Pra fazer Duas ou quatro horas Pra fazer esse negócio E o que eu falo Bom Trava o botão do teclado Caso você esteja jogando Com o teclado Ou passe um elástico Analógico aí E segura o analógico Do controle Eu travei com a Caneta Com a tampa na caneta Pessoal O meu teclado É não é muito difícil Qualquer coisa que você encaixar Aqui você vai segurar O botão aqui E deixa aí Vai assistir TV Vai fazer alguma coisa Vai no cinema Quando você voltar Vai ter completado o desafio Porque é muito Sim É muito longe É muita coisa É totalmente desnecessário É um negócio Que sei lá Quem inventou isso aqui Sei lá porque inventaram isso aqui Só pra encher o saco mesmo E ver quem quer fazer o bagulho Então Bom é isso Então não é muito difícil Completar não O jeito é você deixar aberto aí Deixa rodando aí E é isso aí Então vamos descer da nave aqui Bom galera Então descemos ali Da nave Vamos lá Vamos continuar o negócio aqui Próximo challenge Challenges E é o seguinte Então vocês viram ali Da aeronave Ó a distância aqui É 762 mil metros É coisa pra caralho É isso aí Se você tiver coragem De fazer isso você mesmo Boa sorte É isso aí Gostar de jogo de nave É exatamente E distância viajada De Mac Suite Você vai fazer isso Quando você estiver fazendo lá Ou matar Tantos inimigos Com a roupa de Mac Sim Mecânica e tal Não é muito difícil Tá É capturar todos os textos aqui Sim É a mesma coisa De coletar a vez lá Isso Mesma coisa Bom É gastar tempo com seus homes A gente já vai falar disso E destruir todas as estátuas Do Zinyak Você vai fazer a mesma coisa Com o No Corso É Como os outros lá Você acha no mapa E tal O que acontece é o seguinte É Time spend Com homes Aqui Só pra deixar Como tem que fazer É o seguinte De repente você está em dúvida Você tem que entrar Aqui no seu Telefone No seu telefone Chamar um amigo seu Então eu vou ligar Pra Shound Shound Eu vou ligar pra Liguei pra Shound E aí ela vai aparecer Lá em cima na direita Galera Olha lá A carinha da Shound E é com esse Super Home Aqui que você tem que estar Aí pronto Ela vai te acompanhar Vai te ajudar Nas missões A 15 é mim A 15 A 15 tá com o Rilazares Aqui ó E a Shound Tá comigo Então é com isso Você tem que ficar Um tempo com eles Então tem uma hora Você tem que ficar Chamando eles E usar eles Nas missões E tal Se você fizer isso Desde o começo do jogo É melhor Mas Se não Quando você estiver Matando 500 mil Bichos de 500 mil Jeitos Você usa Exatamente Bom galera Isso é os challenges Você vai ter completado Todos os challenges Mas não acaba por aí Uma conquista Tudo isso é pra Uma conquista Mas não acaba por aí Então agora tem as outras Conquistas Vamos lá Vamos abrir as conquistas Então é o seguinte Vamos abrir as primeiras Conquistas aqui galera Tô com 53 de 63 Depois eu vou falar disso Então vamos ver todas as conquistas Vamos pegar aqui Tirando as de história Vamos aqui pra baixo É bom Gran finale Tá 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 É Bom Correr 250 metros 250 mil metros Mesma coisa Sai correndo aí Pra todo lado Se você não completou ainda Não tem muita coisa Pra fazer Falar disso Né É Bom galera Aí tem um que é chato Pra caramba Que é fazer isso aqui Ó É Matar 150 aliens Pulando E batendo no chão Que é o que você já teve Pra fazer 100 Com a Com a Como fala No challenge Você vai sempre completar o challenge E 150 pra fazer a conquista Exato Certo Aí matar 100 aliens Aliens com telecineses Matar 100 aliens Usando Firebuff Que é o Que dá Aqui Aí tem Mais de 5 aliens Com a Dubstaff Com inflator ray Balsy gun Desintegrator É um saco Mas são todas armas Sem muita dificuldade Tá É O Puguei Bom Aí Aumentar uma arma Total Total É Pegar todos os superpoderes Aí tem Matar 1000 aliens Com uma combinação de poderes Ou seja Sim Você congela E sai correndo pra cima dele É uma combinação Você congela e quebra Batendo no chão É outra Congela e taca fogo É outra Isso Congela e pega ele no telecineses É outra Sei lá Tô falando congela Mas você pode taca fogo E fazer outra Qualquer combinação de dois poderes Tá Mas 1000 aliens é bastante Enche o saco Fazer isso aqui Não sei se foi chato Só pra vocês saberem Tá Então tá É Bom Complete todos os challenges Pegar todo o audiolog É Costumizar Aí tem um que é o seguinte Gastar duas horas Fora de missões Com seus amigos Vocês já viram É ligando pra eles Pelo telefone lá Tá galera É Aí tem switch hitter Aqui Esse aí é atoa demais Nossa Nunca vi coisa mais atoa Sei lá porquê Mas tudo bem É Jogar duas horas De personagem homem Duas horas de personagem mulher Galera Você tem que ir lá na Loja de cirurgia Você tem que ir na loja de cirurgia Galera Vamos mostrar no mapa Aqui Pra não ter dúvida Bom A mais perto É essa carinha aqui Você vai lá na loja de cirurgia Vamos lá Vai ter lá Assim que você entrar Já vai ter a opção Trocar Trocar um monte de coisa Inclusive rosto Tudo mais E vai ter trocar O gênero também Aí você troca de masculino Pra feminino Ou feminino pra masculino Deve nem de como você joga Exatamente Se você tiver de mulher Você vai trocar por masculino Se tiver de homem Aí depois de duas horas É completar a conquista E você pode trocar de volta É Você faz isso durante o jogo Caso você tenha Ou faz isso Antes de pegar as conquistas Ou se você não fez até agora Troca de sexo Deixa o jogo parado Aí E vai dormir É quando você estiver voando Lá na nave É E vai dormir Vai fazer alguma coisa Então basicamente Entrou aqui na lojinha Aqui ó Você tem tal, tal, tal Fazer qualquer coisa Entra aqui E Personality né Não Não Body Primeira opção É body Aqui Sexo Aí você muda de sexo Aqui pra mulher E já era galera Eu não vou mudar aqui Mas aí você tem que fazer Anda de mulher Mais duas horas E já era Então beleza Se quiser mais um aqui Vamos pra cima de um telhado Eles queriam ver a Goku Pô Como é que ficava a Goku A Goku Então beleza Vamos abrir aqui Vamos pras conquistas Então tá Basicamente é isso Bom Tem outra conquista aqui De matar 25 ordens Você vai fazer isso normalmente É Bom Vamos ver aqui mais 100% dos clãs 440 horas jogando Vai acontecer naturalmente Sim Não fique jogar 5 horas No co-op Se tiver um amigo Boa sorte É só jogar com ele Completar todas as missões No co-op Galera Basicamente é isso Bom Aí tem umas Uns challenge aqui Umas conquistas Que vocês estão vendo Que a gente não completou ainda Porque é do novo DLC Que vai lançar Dia 22 Então o que acontece galera Dia 22 de outubro Da Dominatrix Então Depois a gente vai fazer isso aqui Mais pra frente Só que a gente vai esperar Ter mais alguns DLCs Pra provavelmente voltar a gravar E fazer o resto das conquistas E os outros DLCs Quando tiver mais coisas do game Galera Ou talvez uma expansão maior Alguma coisa do tipo Por enquanto a gente fez Todas as conquistas E 100% do game aqui É Do jeito que deu Tá É Do jogo Do jogo normal Sem DLCs Do jogo normal Né Então espero que vocês tenham gostado E você jogando A 110% É isso aí É isso aí Deixa eu dar um save game aqui Save game 100% 52 horas de jogo Gasta pra fazer isso Contando as horas Que a gente deixou Enquanto ia dormir Né Então tem mais Do que a gente jogou Aí É Assim Se você for fazer tudo No jogo Você vai acabar gastando Umas 40 horas 45 horas 52 é porque Você acaba deixando Eu por exemplo Deixei offline Pra fazer o personagem Mulher Deixei offline A nave voando Sei lá quantas horas Então Você acaba gastando Umas horas a mais Aqui de playtime Mas 52 horas É um tempo Razoável Pra fazer tudo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Sentis roll Sentis roll 4 Detonado E é isso aí Que venham os DLCs E em breve A gente volta a gravar mais Sentis roll É isso aí Valeu galera Até a próxima E Vou dar mais um gokuzada Aqui Que delícia Que delícia Espera aí Vamos pegar um preguinho Subiu Opa não Pulei Subiu não Aê Tchau galera Olá Tchau 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 tchau